Música Vocês vão fazer hoje, né? Tu já viu que eu já segurei a barra da outra gravação. Tá, Marlene que falou, mas olha, nada de discutir, nada de ficar falando, que vai sair a voz no microfone ao vivo, não tem como voltar. Não é que nem o programa, pai vai, tá? Se discutir em alto, vai passar, hein? A gente vai estar com o programa, não sei se vocês já te passaram, já te passaram? Se chama Brasil Canta, né? É um quadro que a gente põe no programa, aqui, mas a gente faz também especialmente para os outros países onde recebi o meu programa. Ah, tá legal. Então a gente vê se espera o satélite abrir para entrar direto, ou então... Tudo bem. Dá um tempo, padre. Ou então você chega, ou então a gente fica esperando, se não entrar, se não entrar ao vivo, a gente grava e daí depois manda, tá? Porque a gente está querendo fazer uma coisa assim, porque as pessoas sempre falam do Brasil, quando mostra o Brasil, mostra só mulata. Ah, mas ele gruda na cara. Aí, é... A gente não queria mostrar samba só, sabe? Porque as pessoas sempre falam do Brasil, só tem samba, só tem... Samba e mulata também. Então a gente queria botar uma coisa assim mais... Mais leve, as músicas românticas. Sempre que a gente puder, a gente mostrar também forró, mostrar... É... Né? Tem no Brasil, né? Tem tantas coisas dentro. É... O Brasil geralmente é samba. Samba e mulata... E ele vai ficar aqui assim? Oi, Omar, fica saindo. Claro, né? Não! Olha o som, acho que está dando barulho, hein? Olha, o som não está legal para entrar, hein? A menina que se chama Soledad. Soledad? É, que vai falar com a gente. Soledad. Está ali, se eu não esquecer, tá? Soledad, claro. É canal 41, TV Guarani. Tá. Paraguai. Paraguai. Eles falam... Eles falam... Lá eles falam um pouco português também, porque eles já receberam o meu programa até em português lá. Eles entendiam lá? Entendiam. Primeira vez que eu fiz show, eu fiz meio português, meio cantando. Eu fui querer cantar as músicas em espanhol lá e eu falava, perguntava todo mundo se está feliz. Eles iam estar feliz em português, então eles sabiam, eles sabiam direitinho. Legal, hein? Não é que eu não queira ali, é que tu fica grudado, tu fica grudado. Continua a estática aqui, hein? Não é bom dar o som aí, Onel? Aqui está dando o Thiago, viu? Não dá diferença aí, porra. Se tiver algum problema, se tiver algum problema de som, segura, tá? Estando ao vivo. Sim, mas é que eu digo pra ele segurar, que qualquer coisa dá uma arrumada no ar mesmo, que não tem como chegar pra lá, para e refaz, né? Não tem problema agora. E vocês, ó, ó. Olá a todos do Paraguai, um beijo muito grande pra todos vocês que estão recebendo nossas imagens agora do Brasil, canta. Eu gostaria de falar com soledade, soledade, me escute lá. Olá, Xuxa. Olá, aqui desde Paraguai. Nós estamos tendo uma comunicação via satélite e ao vivo com você. Que bom, soledade, que você está recebendo nossas imagens. O som está indo bem, está chegando bem aí também? O som está legal, está tudo bem, está tudo bem? Na imagem de São Bárbara, a sensação é você na tela nesse momento. Obrigada, soledade. Manda um beijo a todos os televidentes paraguais do Canal 41. E nós estamos muito felizes em também poder falar diretamente, poder unir Brasil com Paraguai, poder mostrar que Brasil não tem só samba e o ritmo brasileiro também, o ritmo romântico, o ritmo brasileiro também pode ser um ritmo quente. E é isso que a gente vai mostrar hoje com o nosso convidado. Eu tenho certeza que todos vocês do Paraguai vão poder receber e vão receber com o maior carinho. e eu gostaria de ouvir o aplauso de todos vocês para Bebeto. Por favor, Bebeto, pode falar alguma coisa para você. É um prazer estar falando com o povo de Paraguai no Canal 41 e mostrar alguma coisa do Brasil, mostrar o som brasileiro. O Brasil é muito rico em música, tem diversos estilos de música. Então, Soledade, a gente está aqui para mostrar uma parte que é uma mistura de rock com samba, com swing, que dá a música swingada. O nome da tua música, o Rogério, que estilo é rock com samba? É, há anos que tem essa mistura do rock com samba, e nós estamos fazendo essa música e hoje já está sucesso. Em geral, no Brasil todo, foi bem aceito agora pelo público. E a gente vai mostrar também para o pessoal do Paraguai. Isso, eu tenho certeza que o pessoal do Paraguai vai receber com o maior carinho, já que sempre recebe as músicas em português. Não só outros tipos de música, mas a minha música também. E qual é a música, qual o nome da música vai cantar, Bebeto? A beleza é você, menina. A beleza é você, menina. Então vamos ouvir. Tem mais alguma pergunta aí antes da performance do Bebeto? Bebeto, pergunta Chisme. Chisme? Chisme. Bebeto. Ah, futebol? Não, não. Bebeto, se você gosta de Chisme. Chisme, Chisme é o que o Paraguai gosta de fazer, Chismear e fofoquear. Ah, mais ou menos, depende. Depende do Chisme. É porque isso é uma coisa que os paraguaios fazem muito, é o Chichi pra gente, é o Chichi. Se for bom pra gente, eu gosto, mas se for ruim, eu não gosto, não. Nós queríamos saber se você é casado ou tem novia, não sei o que. É casado. É casado, sim, é casado. É muito bem casado, maior orgulho, uma mulher fantástica. A maior amiga que eu tenho. Estava casado há nove anos. Há nove anos você está casado. Que bom. Então agora a todos vocês do Paraguai, do Canal 41, em especial pra você, Soledade, que está aí, agora vocês vão curtir a performance de Bebeto. A performance de Bebeto. A beleza é você, menina. O seu jeito de olhar O sucesso é você, menina. Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor, menina Todos querem te amar Ei, vento, 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 vento no mar Se segura no balanço do vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço do vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço do vento não te levar A beleza é você, menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina No seu modo de andar A alegria é você, menina A alegria é você, menina Com o sorriso que dá Vendaval por amor, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço do vento não te levar Deixa mais, deixa mais, deixa mais Se segura no balanço do vento não te levar Deixa mais, deixa mais Deixa mais, deixa mais Parou, parou Opa É Por favor, dá licença É, por favor, senta licença Dá licença, hein, por favor Não Não Soledade Estou recebendo perfeito Estou recebendo muito bem Soledade, pode me dizer se as imagens que chegaram aí chegaram perfeitas As imagens chegaram perfeitas A performance de Bebeto foi fantástica Realmente Desculpa, realmente foi fantástica O público recebeu bem, cantou bem com Bebeto O público gosta muito, nós estamos muito felizes para poder compartilhar esse ritmo Esse ritmo com, com, diferente com vocês, não é certo? É, agora eu vou deixar Bebeto para falar um pouco com vocês do Paraguai O sonido está com problemas O sonido está com problemas Olá Olá Soledade Olá Soledade, você pode escutar bem? O Bebeto gostaria de se despedir de todos vocês aí do Paraguai Olá Soledade, o Bebeto gostaria de se despedir de vocês aí do Paraguai É, é um prazer muito grande ter participado com vocês mostrando o Paraguai, a nossa música, tá? Pessoal, o povo do Paraguai, para mim é uma importância muito grande estar nesse intercâmbio Gostando da nossa música, o swing brasileiro É um prazer muito grande, espero estar brevemente com vocês no Paraguai Obrigada, muito obrigada Um aplauso por favor, para o Bebeto, a todos do Paraguai, um beijo muito grande Saímos, saímos, saímos Ó gente, peraí, 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 peraí Olha, a gente ainda estava no ar e vocês estavam falando, gente Não, não, a Marlene Olha aqui, você, ó, as duas, vem cá, as duas, as duas Acabou, 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 acabou Olha aqui, ó, eu não segui mais, eu não segui mais Acabou, 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 acabou Olha aqui, não, olha aqui, ó Olha aqui, tá bom, olha aqui, como é que eu posso fazer aqui? A gente já está fora do ar, esse cara é maluco, meu Esse cara é maluco. Sério, dá um tempo. Não, mas não dá. Peraí, peraí. Peraí, peraí. É isso aí. Não, a gente não está fora do ar. O cara fica dando close, fica não sei o que. Eu falo que ele é na parede. Aí, aí. São, viu? Eu saio, é todo dia, todo dia, toda hora, viu? É toda hora. Eu quero saber cadê a Marnene. Quero saber cadê a Marnene. Como é que está? Não, olha aqui. Primeiro, primeiro, tira. Calado, calado. Ok. Por favor, sai um pouquinho aqui, bebê. Não dá, gente. Olha aqui. Primeiro, a pessoa fica num nervo total, uma loucura aqui, porque cai negócio, não pode parar. Outro, as meninas, não, olha aí. Olha aí, tu está sem roupa, Roberta. Dá um pinto, Roberta. Isso é um absurdo. Júlio, como vocês podem fazer isso no ar? Esse cara, olha aí. Agora, quer me explicar o que é? Por que o câmera fica fazendo isso quando a gente não está no ar? Está quente aqui. O que é? Está quente aqui. Está quente aqui. Está quente aqui embaixo. Está quente? É. Vem com ela, João. Vem com ela. Vem com ela. Vem com ela. Olha aí, olha aí. Olha aí. Está quente alguma coisa? Tem alguma coisa quente aqui. Júlio, põe a mão. Sai. Espera aí, então. Espera aí, por favor. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não está quente de você. Olha aí, gente. Vamos se acalmar. Vamos se acalmar. Por favor, olhando ali para aquela... Está tudo caindo. Olhando ali, por favor, para aquela câmera 4. Parou, 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 parou. Parou, parou. Parou, gente. Parou. Parou. Eu gostaria de chamar a produção um pouquinho mais aqui para perto. Queria, por favor, que o Bebeto ficasse aqui olhando para a câmera 4. Porque, na realidade, Bebeto, você foi uma pessoa muito incrível aqui com a gente, ter segurado a barra, e eu queria agradecer você. Que isso. Nem pense nisso. Eu que agradeço. Isso é uma coisa de trabalho. Isso é perfeito. Não, não. A gente poderia ter feito melhor. A gente realmente gostaria de fazer melhor. Poder retribuir o teu carinho, o teu profissionalismo, e gostaria de dizer bem-vindo a Brincadeiras à Parra. Muito obrigado. Valeu. Quer dizer que eu segurei a barra, né? Segurei a barra, né?